Ora boas e sejam muito bem vindos a mais um episódio de DaBaiNigaVaisaq Neste episódio vamos experimentar algo um bocado mais random Como é que pode ser mais random ainda do que... Oh Deus do céu... Do que com... Do que com... O D6 Com uma personagem como esta Que eu não me lembro do nome dela Eu esqueci o nome dela assim de repente Mas com este gajo Em que começamos com itens random e aparentemente Começamos com... Oh fuck me Começamos com o que? Começamos com o Magnet E com o White Horse Não são os melhores itens Ponto É isso que quero dizer Essa é a declaração que eu tenho a fazer sobre... Oh Deus do céu sobre a maneira como nós estamos a começar a jogar... Oh ok Ok qual é que eu tenho alguns... Ah ok interessante Ok Por favor Daddy Long Legs Tu é que fazes a maior parte do dano aqui Muito obrigado E mesmo assim não é muito O que o deixo muito a desejar Hum hum... Com certeza... Oh fuck you! Fuck 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 you! A sério... Vou estar neste limbo para sempre Ok... Ok... Fuck you! Ok... Ok... Eu sabia que eventualmente isto iria acabar Ok... Pronto... Mulher Então basicamente temos o que? Temos o... Um... HP upgrade? Ah não... Não... Temos um... Attack upgrade... Um damage upgrade... E temos o... Book of... Ih... Como é que ele se chama? Manual... Monster Manual... É assim que se chama... É isso... Eu lembro o nome... Eu já não vi... Eu acho que ainda não vi este item... Neste... Nesta nova versão do jogo... Ou seja... No Rebirth... Acho que é a primeira vez que o vejo... Interessante... E se temos um trinket? Nunca tinha reparado que tínhamos um trinket... Eu não sabia que ele começava com um trinket dos novos... Hum... Mas já... Começámos com um trinket que é o Cain's Ice... Não tenho enganado... Mas eu não sei muito bem o que ele faz... E agora apanhamos o Taurus... Que daqui a bocado vai dar... Exatamente... Bora... Monster Manual... Dá-me um... Um... Um gajo qualquer... Basta e ainda isso... Ok... Ok... É claro que me deu um item... Que eu não gosto... Ou um companion... Que eu não gosto nada... Mas... Ai... Que ca-se há de fazer... Ok... Bora... Oh boa... Deixe-me saber os meus status... Ah... Não estou-me maus... E... Agora, yeah, ok, yeah, não estão maus provavelmente, quando estamos com o Taurus ativado estão porreiros, mas assim não estão maus, por causa da velocidade, a velocidade agora está muito fraca, também é normal, é muito normal por causa do Taurus, como já disse, mas o Taurus parece-me ser um bom item, muito sinceramente, porque vocês podem simplesmente acelerar com aquele item. Vocês podem, a certa altura, vocês já estão fartos do... 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 bel do... quase diz porra... já estão fartos do quarto, e graças ao Taurus vocês conseguem simplesmente ir contra as coisas, e limpar melhor o que se passa, e controlar melhor a situação. Ok, não é provavelmente algo que o Taurus... não é um item de eleição, nem de perto, mas é um item... Ok. Feito. Agora vocês vêm comigo. Ok. Ok. Ótimo. Agora vamos lutar. Já. Não temos nada para fazer aqui. Ah. Podemos ir à loja? Ah. Isto. Monster Manual. Ah. Ok. Fat Protector. Melhor do que nada. Acho que eu. Essa é a minha atitude perante ele, muito sinceramente. Melhor do que nada. Melhor do que poies. Ok. Ótimo. Genial. Genial. Ok. Tearshot. Ah. Estes itens são um bocado que criativos, não são. Tu és bom. Mas eu já não tenho bombas. Se vocês me dessem um centímetro eu me agradecia. Vamos ver se há ali algum centímetro para vocês me darem. Nós somos tão lentos. Mas tão lentos. Cinco centímetros. Ótimo. Já agora vamos explodir este processo. Nada. Ok. Obrigado por me deixar de corpo nesse momento. E no curses. Parece-me ser um ótimo preço a pagar por não ter curses. Muito sinceramente. 15 centímetros não é nada de especial. Para isso. Ok. 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 Feito. Genial. Bora. Tecer. Caves 1. Três minutos. Já. Estamos a ir depressa. Estamos a ir bem. Estamos a ir solamente bem. Eu não sei o que é que eu disse. Ah. Às vezes há coisas que não sei. Digo ok. Vocês têm de perceber que isto é depois de um longo dia de gravações. Em que eu já estive a gravar durante o quê? Isto é a terceira hora de gravação. Porque não vou estar em casa durante a semana de ano novo. E quero ter uma série já pronta para o ano novo. Ou seja, para a primeira semana de ano novo. E... E há. Pássimo até isso. Ou seja, tive de gravar, tipo, 15 episódios esta semana para conseguir fazer alguma coisa. Para fazer o que eu queria. É cansativo. 15 episódios por semana é cansativo. Eu não vou fazer isso durante muito tempo. Não se preocupem. Ou é o Isaac ou a outra vai acabar. Ou a nova. Eu não posso dizer qual é a nova. Vai ser a Earthstone. Mas já. Depende de qual tiver mais pessoas a ver. Porque basicamente tudo se resume a isso. Claro que eu vou continuar a jogar Isaac. E se eu fizer algum dia. Se eu algum dia voltar a fazer livestreams. O que é pouco provável. Porque eu preciso ter uma internet para fazer livestreams. E não há uma coisa que eu tenha. No meu quarto, pelo menos. Se bem que o gosto já está melhor. Se calhar devia experimentar. Mesmo assim eu acho que devia que livestreams vivem um bocado mais da personalidade das pessoas. E acho que... Da personalidade não só da voz e da maneira como falam. Acho que essa parte eu consigo me desenrascar e já fiz isso. Mas... Acho que... Para fazer livestreams acho que precisava dos dois ou uma... Já. Precisava sem dúvida nenhuma de comprar uma câmera. Porque é um público diferente. Eu compreendo isso. As pessoas gostam mais de ver uma livestreams quando conseguem identificar-se com uma pessoa que estão a ver. Boa. Speed finalmente. Algo que me dá um bocadinho mais de speed. Ou seja, agora temos o speed normal. Mas... Já. Consegui compreender isso. E... Alguém vai fazer livestreams comigo. Porque... Dá uma dinâmica diferente. Eu gosto muito da dinâmica de duas pessoas a fazer livestreams. Não preciso ser... Gosto também muito da dinâmica de podcast. Mas... Isso dá-me todo muito mais trabalho. Talvez um projeto futuro. No meio de outro projeto futuro que eu estou a pensar. Talvez. Porque eu sempre quis ter um podcast. Claro. De sempre também não. Minto. Há uns três anos ou quatro anos quero ter um podcast. Falar sobre o quê? Coisas. Literalmente sobre cenas. Mas... Porque... Tipo... Filmes, séries, jogos... Tudo o que vier. Claro que tem uma linha editorial. Mas... Tudo o que vier é a mesma. Ya. Quero ter-te aí também. Oh... Ya. Bora lá. Me dizia a questão, por exemplo, conseguir falar sobre Cora. No... Dar a minha opinião sobre Cora no... Num espaço público. Mas... Ya. Não acho indicado fazer... Difícilos vídeos. E já fiz a minha série de Cora. Por isso. Não acho que... O meu canal... Vale a pena fazer no meu canal isso. Porque público simplesmente não é o... Não é o que está à procura de opiniões sobre séries. E... Ya. É compreensível. É totalmente compreensível. Eu também não gostava de ver, por exemplo, todo o... Por isso que eu estava a falar sobre séries. Bem, porque talvez gostasse. Mas... Não... Não seria a primeira coisa que eu fosse ver. No meio dos vídeos que ele mete. E eu meto demasiados vídeos. Eu meto muitos vídeos por dia. Ah... Não meto assim tanto. Pelo menos dois. Dois a três vídeos por dia. O que é bastante. Mas... Não é... Uma quantidade estúpida de vídeos por dia. O que eu quero dizer é que... Reviews desse género ficariam perdido no meio do conteúdo que vocês já querem ver. Por isso vocês iriam escolher ver o conteúdo que já sabem que gostam. E não o novo conteúdo que vocês não sabem se gostam ou se querem ver sequer. O segundo é isso. Ok. Speed up. Nice. Não tem que nas bombas. Eu queria apanhar fogo comprimido. Mas não posso. Ok. Ok. Ah fuck you. Pequena aranha. Demo. Vamos apanhar isto. Ok. O que é que tu me... Estão a ver isto o que faz com a espada. Ah. Sim. Peço desculpa. Eu penso que vocês estão a ver isto tudo de seguida. Imagino que não estejam. Até porque não me posto isto tudo de seguida. Mas... Eu no último... No último episódio tive a opção de apanhar este item. No chest. E basicamente decidi não tomar porque... Não aceitar porque o... Porque estava a utilizar a Mom's Knife. E... Acho que eles não... Não se... Acho que não... 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 Não há interação entre os dois. Assim disso. E era isto que eu estava a dizer. Como se vocês estivessem a ver isto tudo de seguida. Ok. Ok. Range up. Não. Ah Ricardo. Tu és estúpido. Não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Onde é que está a loja? Está ali. Já abri. Sério. Não lembro de nada de abrir. E com ali... Eu estava no quarto. Eu não estava. Estava ou não estava. Oh Deus do céu. Estou a ver mal. Está na hora de começar a parar Ricardo. Acho que a seguir isto foi simplesmente editar os vídeos e deixar pelo menos um render. Para conseguir descansar um bocado os olhos e um bocado a cabeça. E provavelmente vou simplesmente fazer não só a edição dos vídeos e tal. Mas vou também provavelmente fazer a meta informação do YouTube. Ou seja, meter coisas como... Títulos e thumbnails e essas tretas todas. Essas tretas todas para ficarem tretas bonitas. Foz. Boa Ricardo. Boa. Fuck you Ricardo. Tu não sabes jogar isto. E está na altura parares. Mas espero que vocês tenham divertido. Nem que seja só com a minha conversa. E com isto espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de subscrever, partilhar, comentar. Essas tretas todas. Muito obrigado por tudo. E até à próxima.